Beat do Poço Pesadão, essa é nossa, hein? E a Oni Júnior Dê ele no beat Eu confesso que te amo, eu confesso que eu te quero Eu não nego, você é tudo que eu sonhei O teu beijo é o que eu mais quero Seu cheiro, vou ser bem sincero É tão bom, tão bom Oh bebê, estou aqui pra te amar Bebê, te dar carinho, te abraçar Bebê, está contigo nas horas que mais precisa Oh bebê, você é minha vida Bebê, completa os meus sonhos Você é o meu amor, meu gatinho Eu confesso que te amo, eu confesso que eu te quero Eu não nego, você é tudo que eu sonhei O teu beijo é o que eu mais quero Seu cheiro, vou ser bem sincero É tão bom, tão bom Oh bebê, estou aqui pra te amar Bebê, te dar carinho, te abraçar Bebê, está contigo nas horas que mais precisa Oh bebê, você é minha vida Bebê, completa os meus sonhos Você é o meu amor, meu gatinho E te dupou os pesadão Repertório novo Eu te falei que ela é louca, descarada Abra sua bisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando a Rita enxerga o bagulho fica sério Fica ali, senta aqui, mas não para de dançar Roda o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe e não para Eu te falei que ela é louca, descarada Abra sua bisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando a Rita enxerga o bagulho fica sério Fica ali, senta aqui, mas não para de dançar Roda o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe e não para Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Vai, tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu começo a sentar Vai, tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Abra sua brisa com o poder dessa picada Essa menina tem um mistério Quando a hit chega o bagulho fica sério Que cali, senta aqui, mas não para de dançar Roda o bumbum pra relaxar Chama as amigas, mexe a cara Mexe e não para Ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Vai, ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando eu começo a sentar Vai, ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Ei, 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 ei Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei meu perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda, minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, abaixa nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa com isso que pra isso eu tenho um dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa com isso que pra isso eu tenho um dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Repetor! Vitinho do pocho pesadão Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei meu perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda, minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, abaixa nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa com isso que pra isso eu tenho um dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa com isso que pra isso eu tenho um dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão E ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Bailão, bailão E ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Bailão, bailão E ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão E ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão E ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão E ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão O grave bateu, a beta no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai O grave bateu, a beta no chão Joga a beta no chão O grave bateu, a beta no chão Vai no chão, vai, 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 vai O grave bateu, a beta no chão Joga a beta no chão Joga a beta no chão Joga a beta no chão Ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão Eu sei você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora a novinha Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome Sucesso papai! O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai O grave bateu, rabeta no chão Joga a rabeta no chão, joga a rabeta no chão O grave bateu, rabeta no chão, vai, 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 vai O grave bateu, rabeta no chão, joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão, joga a rabeta no chão Ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar rabeta no chão Eu sei você que é, seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora a novinha Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome Sucesso papai O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai Vai no chão, vai, vai no chão, vai O grave bateu, rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Joga a rabeta no chão, joga a rabeta no chão O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai, 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 vai O grave bateu, rabeta no chão Joga a rabeta no chão, joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão Ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão Eu sei você que é, seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora a novinha Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome Sucesso papai! O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai O grave bateu, rabeta no chão Joga a rabeta no chão, joga a rabeta no chão O grave bateu, rabeta no chão, vai no chão, vai, 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 vai O grave bateu, rabeta no chão, joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão, joga a rabeta no chão, joga a rabeta no chão Rabeta no chão Mais um no repertório, nota 10 Vítido, pocho, pesadão, voz Beijo a dente como o som Deu abraço quente ao meu som O tempo é que não passa sem você Puxa o que custa, te espero E quando te encontrar eu só quero A paz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Ter é sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai te ver Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, nossa vida é carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Eu também tô com você E nosso amor pede bis Planta móis sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz É tudo ouvindo É pra tocar no paredão Beijo a dente como o som Eu abraço quente ao meu som O tempo é que não passa sem você Puxa o que custa, te espero E quando te encontrar eu só quero A paz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai te ver Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, nossa vida é carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Eu também tô com você E nosso amor pede bis Planta móis sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é amar e ser feliz